É prerda, é Jacka, ou bem, ou bem, é Jacka, ou bem, ou bem, é Jacka Frivo hoje, hoje vai ter um frêvo, vai ter um frêvo A menina quer fumar racista, 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 a menina quer fumar rac De novo eu só tomando, de novo, de novo eu só tomando Volta o cara, qualquer cara, qualquer cara, qualquer cara Volta o cara, qualquer cara De novo eu só tomando, de novo eu só tomando DJ Babá que vai mandar, hein? Desse jeitinho, DJ Babá, desceinho Cadê o? Vai! Mas subiu Não me vai cantar o interpretente É tudo que eu sempre quis Um cabe que fica utente A gente explode igual o mundo E só meu irmão não comba nada O duelo vai dançar bem a de nada Se vier de NB Vai tomar só essa bugada Pega a saída da minha frente Que é a potência E que tenta o erro vem Mas vai ficar E que tenta o erro vem Só da malícia Calma, mozão, tá machucando Coleguinha Sentando com carinho Só na malícia Calma, mozão, tá machucando Coleguinha Ela sentou Te vejo Pediu pra relaxar Eu relaxei, gostei Ela sentou Te vejo Pediu pra relaxar